Do alto do meu montinho, tudo à volta apreciando, vi ursos e rusmaninho, fiz gestas no caminho e me fiquei deslumbrando. Se a casa é primavera, neste meu alentejo querido, que linda e doce quimera, toda a planície se chumera com o lindo tom colorido. Campos esplandrosos de papéis revestidos, ao sol brilho luminosos, locais bem majestosos nos fascinando os sentidos. A natureza nos prende ao canto do roxo e nolo, pois tudo nela surpreende e sua beleza transcende nos campos de girassol. Que belo lugar amado e berço de fascinação, perfume por todo lado, tudo ficando enfeitado por esta linda ocasião. Vi chegar as andorinhas, ouvi cantar os grelinhos, ver borboletas e chuaninhas, gafanhotas e libelinhas e pássaros fazendo os ninhos. E esta é a estação da flora, tudo é encanto e magia, no ar se espalha o amor, estação de grande fulgor é onde tudo é alegria. Do meu monte fico vendo a sua transformação, pois com o verão aparecendo, o colorido se vai perdendo, começando a ser quentão. O verde passa adorado, flores começam murchando, da cigarra a seu legado, cantando por todo o lado e o calor quase matando. As criações terminaram, a fauna assim aumentando, os animais já criaram, na primavera se amaram, o verão assim enfrentando. Os trigos cheifados são, só os restolhos ficando, sendo que é a ocasião de servirem de alimentação assim grata e cordão. Seja qual for a altura, neste alentejo profundo, na serra ou na planura, grande é a sua candura a melhor terra do mundo. A A A A Vamos lá.